Os pintainos ficam protegidos de baixa da asa. Os bebés cangrujos escondem-se nas suas bolsas. E para nós, os braços da mãe são a habitar natural de um bebê. É no qual que a pulinha fica protegida, tranquila, segura, bem alimentada, embalada, muito mimada e feliz. Está na hora de juntar a sua família a este abraço. Até já! Legenda por Sônia Ruberti